Muito bem, meu povo, vamos lá. Hoje eu não vou compartilhar a tela com vocês, eu só vou colocar, vou passar o conteúdo, mas eu separei seis passos pra vocês irem anotando aí, pra não errar na próxima compra. Comprar certo é o primeiro passo pra você ser elegante, porque se você compra errado, você dificulta muito. Você dificulta muito depois, no seu dia a dia, pra fazer as escolhas. Então, comprar certo é o primeiro passo. E como é que você faz pra comprar certo? Vamos pro item um, pro primeiro passo, dentro dos passos pra comprar certo. Primeira coisa, meu povo, mulheres, do meu coração é conhecer o seu estilo e saber o estilo que o ambiente que você passa a maior parte do tempo exige. O que que é isso? Primeiro você precisa saber o teu estilo pessoal. Se o teu estilo é mais casual, se o teu estilo é mais elegante, mais clássico, mais moderno, mais romântico, mais criativo, mais sexy. Primeiro você precisa entender qual é o teu estilo. Como que você gosta de se vestir, gente? Todo mundo tem estilo. Lucy, você não sabe ainda, mas você vai descobrir. Porque todas nós temos estilo. E a primeira coisa que você precisa olhar, essa peça tem a ver com o seu estilo, porque às vezes a gente olha numa blogueira, numa vitrine, num anúncio, e naquela pessoa tava ok, porque era estilo dela, combinava com o jeito dela. E aí você compra e não consegue usar. Fica se sentindo estranha, porque não tem a ver com o seu estilo. Então, primeira coisa que a gente precisa descobrir. Qual é o teu estilo? Eu vou falar sobre isso na Semana da Elegância. Eu falo bastante sobre cada um dos estilos na Semana da Elegância. Eu tenho certeza que você vai conseguir identificar quais são os seus. Porque nós não somos um estilo único. Nós somos pelo menos três estilos. Impossível ser um estilo único e impossível não ter estilo. Fala assim, ah, não sou estilosa. É, você é. Só você não sabe ainda. Mas você vai descobrir na Semana da Elegância. Então, se você não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve, eu quero aí pra garantir a sua vaga. Depois que você conhece o seu estilo e sabe o que ele comunica, o que ele passa? Por exemplo, uma mulher que gosta do estilo casual, que é o jeans, o tênis, a camiseta, a legging, tudo isso que é confortável, que é prático, tem muito a ver com o estilo casual. Mas o ambiente que você passa a maior parte do tempo combina com esse estilo? Digamos que você trabalhe numa empresa mais formal. Aí no ramo da advocacia, no ramo financeiro, no ramo contábil, que é a minha outra área. O estilo esportivo casual, ele é muito informal pra esse tipo de ambiente corporativo. Então, você precisa entender, eu posso usar as peças que eu gosto, que tem a ver com o meu estilo pessoal, na maior parte do tempo? Se não, não adianta você comprar aquilo que você gosta, que tem a ver com o seu estilo pessoal, se você não vai conseguir usar ele na maior parte do tempo. Então, você precisa fazer essa relação, aquilo que você gosta, pra você se sentir bem, mas isso também tem que combinar com o ambiente de trabalho. Veja, Gabi, acabou de falar um look que transmite autoridade. Um look que transmite autoridade, ele exige algumas linhas mais retas, exige aí um tom escuro, exige uma alfaiataria, junto com o jeans. Você pode até usar um jeans, um jeans mais retinho, mais escuro, mas traga uma alfaiataria, porque isso passa autoridade. Quando você pensa num líder, num líder, num líder de estado, e alguém, você não imagina essa pessoa se apresentando de camiseta, né? Porque não passa autoridade, você precisa entender quais elementos passam autoridade e eles estão dentro dos estilos. Cada um dos estilos, cada um dos estilos precisa usar aquelas peças pra passar aquela mensagem. Então, entendendo como o começo de tudo é entender o seu estilo, e entender se o seu estilo combina com o ambiente que você passa a maior parte do tempo. E nós passamos onde, meu povo, a maior parte do nosso tempo? É, trabalhando e dormindo, né? Então, as nossas roupas, elas têm que estar alinhadas a isso. É, faço, é, estou em escola. Como ser elegante? É, gente, eu já vou, eu tô olhando pras perguntas de vocês e parando aqui com o conteúdo. No final, eu vou responder algumas perguntas, tá? Deixa eu só passar os seis passos pra vocês anotarem, depois no final eu respondo perguntas. É, ainda falando do estilo, imagina que você é do estilo sensual. E é o estilo que eu recomendo que você traga pra misturar junto com você. É, meu querido Jason, eu estou fazendo a live no meu outro celular que não fixa mensagem. Então, eu vou colocando assim, de tempos em tempos, pra ela aparecer aqui. É, e eu tô, eu tô falando com esse povo aí que eles precisam vir pra semana da elegância porque o conteúdo, de fato, mais profundo tá lá, que é só uma amostra, é só um aquecimento. Falando do estilo sexy, aquela mulher que gosta de mostrar o corpo, que gosta ali de algo bem coladinho, gosta de, né, de um decote, gosta de uma transparência. Interparência, show, é um estilo que empodera, é o estilo da mulher, do mulherão mesmo. Só que não dá no ambiente de trabalho. Não dá pra ir trabalhar assim, porque não combina com nenhum ambiente, gente. Estilo sexy não combina com o trabalho. Ele combina com um jantar romântico, ele combina com balada, ele combina com alguns outros ambientes, mas não, né, com o ambiente de trabalho. Com o ambiente familiar. Mesmo num casamento, gente, você não pode abusar da sensualidade do look porque é uma afronta aos anfitriões. Um casamento é uma festa religiosa. Então, por mais que não haja, sabe, toda essa coisa de religião, mas no fundo o casamento é uma festa religiosa. Então, como é que você vai lá toda exposta, com muita pele à mostra? Não dá. Por isso que tem que cuidar. Então, passo um, meninas, conhecer o estilo, conhecer o que ele representa, o que ele comunica e ver se ele está alinhado com o estilo do ambiente onde nós passamos a maior parte do tempo. Quando você conhece isso, você já vai direcionar a tua compra. Você vai pensar, não, isso eu vou comprar porque eu vou usar bastante porque o meu ambiente permite isso. Show? Então, falamos do primeiro. Segundo, é uma continuação da nossa aula de ontem. As cores. Falamos ontem sobre as cores, eu vi que alguém aí já comentou que fez o teste do batom. Nossa, meu pescoço está meio vermelho, estou olhando aqui no vídeo. Olhei o metal aí, que é uma das formas de fazer o teste. As cores também precisam ser pensadas na hora de você comprar, na hora de você decidir o que vai comprar. Por que você tem que pensar nas cores? Quando você entende das cores, você dificilmente vai comprar uma cor que não tem a ver com você. Normalmente, nós escolhemos as cores, ou nós gostamos das cores que tem a ver com a nossa coloração pessoal. O problema é que, às vezes, a gente olha a blogueira, a gente olha o anúncio, a gente olha a imagem no Pinterest, a gente olha algumas pessoas, nossa, ela ficou tão bem com essa cor, eu não tenho nada dessa cor. Aí você vai lá e compra uma peça com aquela cor que você não tinha nada, e se você não tinha nada é porque você nem gostava. E aí, o que vai acontecer? Você vai vestir e vai falar, nossa, me sinto estranha, não sei o que acontece, eu não consigo usar. E é isso, por isso que você tem que entender de cores. E se você fez o teste ontem, e você se identificou mais com os metais dourados e com batom laranja, o seu subtom pode ser quente. E aí, quando você for comprar uma peça, olhe com mais carinho para os tons que tem o fundo amarelado. Os laranjas, os terrosos, os vermelhos, e os tons que tem uma pitada ali de amarelo na sua composição. Porque quando você respeita isso, você vai conseguir usar a cor. Você vai conseguir se sentir à vontade com a cor. Fala aí, alguém compartilha aí. Se já aconteceu, isso que eu acabei de falar, comprou uma peça porque achou bonita na outra pessoa, nem era uma cor tão interessante para você, e você não conseguiu usar. Comenta aí se já aconteceu. A maioria das pessoas que já vieram fazer consultoria comigo já viveram essa experiência porque não respeitaram esse passo na hora das compras. Gente, está gravada a live de ontem. Todas as lives da semana estão no feed. Pode procurar lá depois que acabar aqui. Se você se identificou com esse metal e com esse batom, então, tente escolher e tente olhar lá no seu guarda-roupa se a maioria das suas peças já não tem essa coloração. Se você não tende a escolher peças nesse sentido de que tem cor mais quente, mais amarelo na composição. E quando você faz o teste de coloração e harmoniza mais com o subtom quente ou com o dourado ou com o laranja, você pode ser um outono dentro da coloração pessoal ou uma primavera. Quem é outono... Fiz o teste dos batons e parece que... Fica os dois... Ah, não entendi, Karen. A coloração pessoal, ela exige um pouco de treino no olhar. Tem que ir ficar olhando e vendo os detalhes que você vai conseguir identificar. Se você fez o teste, se você testou com batom ou com metal e foi mais pro lado dourado, você pode ser um outono ou pode ser uma primavera. Os outonos normalmente têm profundidade na sua coloração pessoal. Vocês estão vendo aqui o meu look? Que eu tô de preto. E olha como o preto é demais pra mim. Eu não sou outono e eu não sou inverno. Olha como cria uma linha aqui, uma cabeça e um corpo. Porque eu sou verão. A minha paleta é fria e clara. Então, cria um contraste. Pesa. Pesa no look. Se você é tom quente, você vai ficar bonita com tons quentes. Se você, no seu teste, for considerado um outono, você vai ficar bem com preto. Porque você tem profundidade natural nas suas cores. Mas aí já é um outro teste. Não é esse que eu passei pra vocês. Eu falo mais sobre ele. Deixa eu ver se eu falo. Ah, não. Acho que eu não... Não lembro se você tá na nossa aula, mas a gente vai falar mais sobre a profundidade das cores nas lives seguintes, da semana que vem. Se você testou com batom e com metal e ficou melhor com pink ou com prata, você provavelmente tem uma pele fria. Aí você vai ficar melhor com cores frias. Então, olha lá no seu guarda-roupa. Se as suas cores não são mais azuis, rosas, verdes. Se você não tem mais peças nessa cor. Porque você naturalmente tende a escolher as cores que melhor te representam. Quem é inverno, fica bonito com preto, com branco, com as cores frias e mais escuras. Então, é assim, ó. Outono. Subtom quente e profundidade escura. Fica bom com os marrons, com os laranjas, com os mostardas, com os terrosos em geral. Mas mais opacos. Não tão intensos. Tem que dar uma apagada na cor. Quem é primavera, que é uma pele quente e profundidade clara, fica linda com cores frias, quentes, aliás, e intensas. O amarelo vibrante, o laranja vibrante, né? Uns tons, um vermelho bem aberto. Fica bonito com essa paleta de cores. Se você é o inverno, se você testou lá e você tem profundidade natural, cores frias e escuras, você vai ficar bonito com tons mais profundos, mais escuros. Cor fria e pura ou mais escura. Pele negra pode ser inverno? Provavelmente. Uma pele negra, na escola que eu estudo, ou é inverno ou é outono, porque tem profundidade natural. Então, você vai harmonizar mais com cores mais escuras. Então, o inverno é assim. O verde, o verde mais intenso, o azul mais intenso. O azul marinho, o roxo fica muito bom, o berinjela fica muito bom pra quem é inverno. E quem é verão como eu, fica bonita com os tons mais suaves. Com o verde mais suave, com azul mais claro, com rosê, com off-white. Por que eu uso tanto off-white? Porque é muito minha paleta, muito me representa. Certo? Então, esse é o passo dois na hora de você comprar. verão é frio. Verão é frio. Verão frio e verão... Eu não sei se você perguntou e verão frio, Lourdes, ou... Porque verão é frio e dentro das paletas de verão existe o verão frio ou puro, verão suave e verão claro. São três intensidades. Que bom que você gostou do meu batom. É da Mary Kay. Um batom mate da Mary Kay. Mas não lembra a cor. Ai, que bom, Lucy. Mas você concorda que é pesado? Que cria uma linha muito intensa e eu fico uma cabeça e um corpo? Que não acontece quando eu tô de off-white, que eu tenho uma coisa só, uma linha só? Não, pele clara, Sônia, pode ser um verão, pode ser um outono, pode ser um inverno, pode ser uma primavera. A pele clara pode ser qualquer paleta. A pele negra é mais provável que ela seja um outono ou inverno. Muito bem. Segundo passo entendido. Terceiro passo, você tem que saber o que as cores comunicam. Alguém perguntou lá no começo da live é um look pra passar autoridade ou como comprar peças que passam autoridade. Vou falar pra vocês. Quando você usa cores escuras, você passa autoridade, formalidade, seriedade, maturidade, que mais que eu notei aqui? Força, poder, por exemplo, preto. Preto é uma cor que passa tudo isso. Não é adequado pra todos os ambientes, pra todas as ocasiões, mas ela passa o preto, a cor escura, um verde militar, o próprio, um vermelho bem profundo, um vinho, bem, sabe, bem com preto na composição ali, passa essa coisa da autoridade, da coisa séria. Então, se você tem esse desejo de imagem, você tem que olhar lá na tua palheta qual cores que vão harmonizar com esse seu desejo de imagem, investir nelas? Já se você quer passar acessibilidade, proximidade, informalidade, que mais que eu notei aqui? Casualidade, descontração, é esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, é com cores claras. Gabi, como eu considero autoridade com acolhimento? É você misturar, ou você escolhe a cor que passa autoridade, e o corte que passa acolhimento, ou vice-versa. Por exemplo, você usa uma peça preta, mas ao invés dela ser de corte reto, com linhas retas, você usa um evazê, um tecido mais fluido, que tem movimento, e faz linhas mais circulares. Tudo que é circular, ele aproxima. Por isso que um cabelo cacheado, ondulado, ele aproxima mais que um cabelo reto, chapado. Tudo que é reto, é mais sério, mais duro, mais rígido, mais distante. Tudo que é circular e mais claro, mais próximo, mais acessível, mais aproxima. Então, imagine, você vai fechar com cliente, você quer fechar com cliente, e você vai lá toda de preto, com um blazer bem estruturado, bem reto, uma alfaiataria toda reta, teu cabelo escovado, e se ele for preto ainda, bem reto, você distancia essa pessoa, porque ela não se sente acolhida. Isso é inconsciente. É inconsciente essa emoção que você desperta. Então, por isso, você tem que entender o que você quer causar. Você quer aproximar ou você quer passar autoridade? De repente, você vai comandar uma reunião de negócios, aí você precisa usar o escuro e mais reto, porque você precisa ser a pessoa mais imponente daquele ambiente, porque você está comandando aquela situação. Se você lidera uma equipe e você precisa passar isso, imagine, você é uma mulher, com certeza, você está aqui, e você lidera um ambiente que a maioria são homens. Se você não colocar essa estratégia de passar autoridade pela cor e pelo corte da peça, vai ser mais difícil. Se você vai lá toda fofinha, toda mulherzinha, com todo respeito, você vai ter que fazer muito mais esforço para passar a autoridade que você precisa. Tá? Então, olha como é importante você conhecer as cores. Quando você usa cores frias e quentes, olha a diferença. Frias passa tranquilidade, equilíbrio, sofisticação, conforto, passa introspecção, refinamento, uma coisa que baixa energia, baixa energia. A cor quente é o contrário, cores quentes, que tem amarelo, o amarelo ele, o que é o amarelo no sinal de trânsito? Atenção, fique alerta. Então, as cores quentes, elas trazem essa sensação, você fica mais em ação, mais agitado, mais, tem a questão da proximidade, do acolhimento, da diversão, quando você usa uma cor quente. Eu fico lendo os comentários, eu já sigo aqui. Estou em licença maternidade, como devem no primeiro dia de aula para passar a autoridade. Marina, é aquilo que eu falei, você tem que usar muito as linhas, as linhas, as formas, é o que mais empodera, mais do que cor. Linhas retas, corte reto, corte que fique bem estruturado e reto, isso passa muita autoridade, quando você alia isso com cor, aí você consegue esse efeito, certo? Então, eu quero fazer uma comparação para vocês entre cores frias e quentes para vocês entenderem esse efeito nas emoções. Quando você, imagine lá, lembre de uma situação ou você esteve no hospital, você foi visitar alguém no hospital, como que são as cores lá dentro? Como é que são as cores dos enfermeiros e das enfermeiras? Não é amarelo, não é laranja, não é um verde intenso, é um verde suave, é um azul bem clarinho, se for amarelo, é um amarelo pastel, quase um off-white, não tem nada intenso, porque aquele ambiente precisa causar nas pessoas calma, não precisa de agitação, não precisa de energia, por isso que são essas cores usadas lá, não é gosto do hospital, não é gosto do enfermeiro, é por questão de despertar a emoção. Já quando você pensa numa escola de educação infantil, você já chega na escola cada cada parede é de uma cor, já tem uma composição de cores intensas, cores quentes, por quê? Porque a criança tem que estar com energia, não vai ficar toda sonolenta, deitada na carteira, porque isso não é favorável ao aprendizado, não contribui para o aprendizado, precisa dar atenção para conseguir aprender. Então, tudo isso é pensado. Toda vez que você usa cores, você causa uma emoção no outro sem sequer saber. E a mesma coisa com cores intensas e suaves. Então, imagina que você tem clareza da tua paleta e você sabe que você é uma paleta inverno ou verão, ou seja, a cor quente não fica bem em você e você nem investe tanto nessas cores. E aí, você fica, ah tá, mas aí como é que eu vou passar essa questão da tranquilidade, do equilíbrio, do acolhimento se a cor fria não me valoriza. Ai meu Deus, acho que me perdi aqui. Não, se você é fria e quer passar agitação, que eu já termino o meu raciocínio, se você é paleta fria, verão ou inverno, e você quer passar essa coisa da energia, da agitação, de receber, de acolher, do calor, da diversão, e a cor quente não te favorece, você usa a cor intensa, a cor brilhante da tua paleta. Que o intenso, o vivo, sabe, o brilhante tem esse mesmo efeito do quente. Causa também, entusiasmo, energia, diversão, dependendo do ambiente causa agressividade. Falei pra vocês em alguma live dessa, você não vai usar uma cor intensa e brilhante num funeral. Não faz sentido. Porque a emoção que você tá despertando na pessoa é contrária àquilo que deve tá acontecendo no ambiente. Por isso que ela pode ser até agressiva. Assim como você não usa o preto, como eu falei, numa festa infantil, que é de alegria, de diversão, de acolhimento, de calor. Agora, se é o contrário, você é uma paleta quente e você quer passar acolhimento, você quer passar baixa energia, mais concentração, mais equilíbrio, mais distanciamento, essa coisa com menos energia, aí você usa uma cor suave da sua paleta, que o suave traz esse mesmo efeito, cores suaves. Tem ali um tantinho de cinza na sua composição. Então, quando você conhece as cores e sabe o efeito que elas causam nas pessoas, você consegue usar isso como uma estratégia. Uma estratégia pra fechar contrato, uma estratégia pra conseguir atenção, uma estratégia pra conseguir concentração, porque não é mais aleatório. Você escolhe de forma pensada. Eu sempre que vou dar aula a primeira vez pra uma turma na universidade, eu sempre uso cores escuras e linhas retas, porque eu quero chegar causando esse impacto. Eu quero chegar na sala e mostrar, olha, eu sou autoridade aqui, por mais que haja um respeito entre alunos e professores, mas na sala de aula o professor é autoridade. Então, eu escolho estrategicamente essa cor pra eu passar autoridade, poder, seriedade, organização nesse primeiro encontro. Depois eu já vou suavizando as cores. Então, eu falei três estratégias pra vocês não errarem nas compras. A quarta, gente, essa é tão poderosa quanto as outras. Conhecer as modelagens que te valorizam. Esse é um grande erro também que as pessoas cometem por comprar, por achar bonito na outra. Nós vivemos numa sociedade que todas as modelos de beleza são magras e altos. está mudando isso. Muitas marcas estão trazendo modelos mais normais pra demonstrarem os produtos. Aí você olha aquelas mulheres que têm um corpo muito singular e você acaba querendo comprar uma peça que você viu na modelo tendo a impressão que vai vestir você da mesma maneira. E normalmente o que acontece? Você não consegue ficar segura porque não veste da mesma maneira porque cada corpo é um corpo. as modelos essas modelos padrão normalmente tem corpo retângulo são todas retinhas e magrinhas. Então você precisa conhecer quais são as suas linhas quais são as suas linhas corporais e qual modelagem faz mais sentido pra você. Vou dar um exemplo você é corpo triângulo triângulo é quando o quadril é mais destacado que os ombros. Você tem um quadril mais largo que a largura dos seus ombros então forma o triângulo. Você precisa escolher modelagem claro você pode adorar seu corpo desse jeito você pode adorar destacar o teu quadril e tá tudo bem e eu gosto mesmo de quem gosta do seu corpo no formato que ele é mas se te incomoda o quadril largo e você quer que isso não fique tão evidente não atraia tanto olhar você tem que escolher na hora da compra uma modelagem que não evidencia quadril e uma modelagem que traz que atrai olhar para os ombros que aí você traz equilíbrio para a tua silhueta você amplia os ombros com a modelagem certa e você não destaca o quadril com a modelagem certa aí quando você se olha no espelho você consegue usar aquela roupa você fala não é que ficou bom nossa gostei gostei dessa roupa em mim por quê? porque ela valorizou sua silhueta ela não destacou aquilo que você não quer que seja tão evidente e ela trouxe o olhar para aquilo que você normalmente não olha que a gente normalmente olha para aquilo que tem peso visual quem tem barriga saliente sempre olha para a barriga você vai vestir a primeira coisa olha para a barriga quem tem quadril largo vestir uma roupa primeira coisa olha para o quadril então quando você traz uma modelagem que disfarça isso que deixa mais proporcional com o resto do corpo você fica muito mais confortável muito mais confortável porque você vai gostar do resultado então esse quarto pilar de conhecer o corpo é extremamente poderoso primeiro saiba como é o seu corpo olhe no espelho põe lingerie olha no espelho olha no espelho sem roupa mesmo e veja onde é que está o peso visual e depois pense o que eu posso usar que não destaca gente tudo que é colado destaca tudo que é justo destaca vocês nunca vão me ver aqui defendendo calça skinny porque a calça skinny destaca todos os formatos de corpos e nem todo mundo quer destacar eu por exemplo eu não fico bem de skinny o meu corpo é retângulo a calça skinny se eu colocar uma calça skinny uma blusa colada eu viro um retângulo ambulante então o que eu tenho que fazer eu tenho que trazer informação para os meus ombros eu tenho que trazer informação para o meu quadril ampliar ele um pouquinho mais para a minha cintura parecer mais fina e eu trazer aí o formato da ampulheta então quando você consegue escolher as peças levando em consideração isso você não compra errado você já pensou no seu estilo você já pensou nas cores tanto na mensagem que você quer passar quanto no bem que elas fazem para a tua pele e meninas olha sério eu já vi pessoas assim tipo pintar o cabelo com a cor errada eu mesma quem acompanhou os meus stories um tempo atrás envelhece uns 10 anos a pessoa que usa a cor errada ou pinta o cabelo da cor errada usa a base na cor errada envelhece muito a cor errada destaca as imperfeições é como se fosse uma reação do organismo não quero essa cor então vou destacar tudo que você não gosta olheira marca de expressão mancha tudo que você não gosta destaca com a cor errada então quando você já conhece isso você conhece o estilo você conhece as cores e você conhece o teu corpo toda a sua compra vai ser estratégica você vai olhar para a peça e vai pensar tá no meu estilo tá na minha cor e valoriza o meu corpo você não vai comprar só porque você achou bonita na outra você não vai comprar só porque está na moda ah estão usando então vou comprar ah está todo mundo usando essa peça mas se ela não tiver não fizer sentido você não vai conseguir usar concordam comigo porque tem muitas pessoas com roupa com etiqueta no guarda-roupa por essa razão porque não levaram em consideração esses elementos e falando em guarda-roupa vou para o quinto pilar aqui que é o próprio guarda-roupa olhe para o seu guarda-roupa antes de comprar gente nas minhas consultorias individuais quando eu vou fazer a parte do closet cleaning que eu visito o closet que eu visito o guarda-roupa das minhas clientes às vezes tem vinte trinta calça jeans todas que eu falo qual a diferença dessas calças eu não vejo diferença então qual o sentido de você gastar o teu dinheiro comprando um monte de coisa igual que só você sabe que é diferente se eu botar a skinny num dia a outra skinny no outro dia para quem olhou de fora é a mesma skinny então investir em peças que você já tem comprar muito do mesmo e isso acaba acontecendo porque você não faz essas análises aí você acaba comprando algo que você já gostou no outro dia e você compra mais do mesmo pensa aí quantas peças você tem quantas calças jeans muito parecidas você tem quantas legging muito parecida você tem quantas blusas quem gosta de preto aí quantas blusas pretas você tem que são muito parecidas então é é comprar errado você precisa olhar para o seu guarda-roupa ver a composição dele se ele está composto daquela forma lá no item 1 com mais peças com roupas do ambiente que você passa mais tempo e na hora que você for comprar olha se você já não tem algo muito parecido compre algo que você não tem aí sim você consegue trazer mais diversidade aí sim você está comprando certo então para e pensa quantas peças muito parecidas você tem e cuidado gente cuidado com aquilo de ah eu gostei dessa modelagem vou comprar uma amarela uma vermelha uma verde uma azul e uma pink cuidado que para quem olha de fora vê que é igual você acha que não mas as pessoas começam a notar nossa mas a fulana só tem esse modelo de blusa então não compra todas iguais só mudando a cor que não não vai ter valorizado não vai ser uma compra inteligente e o último pilar gente aqui é investir em acessórios quem me acompanha quem vê os meus reels de transformação vê o que faz diferença eu sempre estou com a mesma roupa e eu mudo o meu look eu mudo a mensagem que eu estou passando porque eu trago acessórios o reels que eu postei hoje inclusive com a roupa que eu estou usando gente aquilo que eu posto é o meu dia a dia não é conteúdo de instagram só para preencher o feed é coisa que eu uso muitos muitos dos reels que estão ali eu vou sair ah eu vou fazer uma transformação com essa roupa vou lá gravo e saio fazer as minhas coisas essa roupa do reels de hoje é a roupa que eu vou para a universidade daqui a pouco porque é o meu dia a dia e o acessório gente o que é acessório acessório é tudo que não é roupa tudo que não é roupa sapato é acessório cinto é acessório bolsa é acessório e olha esses três elementos eu sempre coloco nas minhas transformações cinto bolsa e sapato que faz toda a diferença aí o colar o relógio o óculos de sol o brinco tudo isso vai complementando o seu look o nosso guarda roupa tem que ter 40% dele de acessórios 40% 50% de roupa do teu estilo essa do item 1 com as cores certas para você com as modelagens certas para você as roupas são 50% do seu armário metade 40% é acessório bolsa sapato colar cinto lenço relógio óculos de sol tudo isso que vai fazer a decoração do seu look e sabe aquela vontade de comprar vou comprar essa peça porque está na moda nem vai durar nem é tão boa mas eu achei bonitinha 10% do seu closet você pode investir nisso que as vezes é só emocional se você quer comprar só para preencher um vazio emocional mas não fique gastando todo o seu recurso todo o espaço do seu guarda roupa com fast fashion com essa modinha rápida que vai acontecer aquilo você vai abrir o guarda roupa precisa ir trabalhar tem algo importante aquele dia meu Deus o que eu vou vestir nada combina nada me ajuda nesse guarda roupa porque você comprou errado então meninas com essas 6 dicas não tem como você comprar errado não tem é tudo que você precisa saber beleza agora eu vou responder algumas perguntas gente eu não tenho muito tempo daqui a pouquinho eu tenho que estar lá na sala de aula pra 5 horas aulas hoje na universidade mas eu vou responder algumas perguntas deixa eu ver aqui ai eu gosto de comprar uma de cada cor colorida Josineide Josineide pensa bem é melhor você compra uma de uma cor e compra um outro modelo de outra cor pra não ter peças iguais porque as peças iguais elas não são multiplicáveis compro blusa que gosto com cores diferentes todas iguais Lígia gostaria de um checklist do que não pode faltar no nosso guarda roupa olha essa é uma uma informação de ouro vou pensar nisso Ju vou pensar nisso peças essenciais e adivinha quando eu vou falar adivinha quando eu vou falar sobre isso adivinha qual é o tema da nossa live da manhã exatamente isso peças essenciais o que que não pode faltar no seu guarda roupa então espero vocês amanhã pra gente falar sobre isso Ju você precisa estar nessa live da manhã é qual a cor e estilo de bolsas pra ser básico Beatriz da verdade a bolsa sozinha ela não faz um estilo básico a bolsa ela acaba ou deixando um look muito formal menos formal que é quando você usa a bolsa mais molinha mas assim desestruturada ela ela deixa menos formal um look que tá todo formal quando você quer dar essa quebrada uma bolsa mais durinha mais retinha ela é mais formal e aí ela traz o seu look talvez menos formal tipo você tá de jeans e camisa e um tênis bota uma bolsa estruturada que você já eleva já fica mais formal é mas o a cor a cor você pode tá básica com uma bolsa preta você tá pode tá básica com uma bolsa colorida mas vai depender desses outros elementos se ela é mais molinha mais durinha se ela é maior ou menor se tem mais ou menos informação então é mais relacionados a mensagem que você quer passar beleza muito necessária essa live falando nisso vamos fazer o print tô gostando disso gente tô me sentindo muito blogueira com essa coisa de print vou fazer pose aqui ó essa foi minha cara de sucesso cara de sucesso de quinta-feira bora meu povo eu sou Sônia oi Sônia olha quanta Sônia aqui comigo hoje é o universo trazendo Sônias não uso salto dá pra ser elegante sapatilha claro só não dá pra ser elegante com aquela sapatilha que lembra muito a menininha sabe muito arredondada com muito detalhe com muito frufruzinho lacinho muita coisa infantil daí não dá pra ser elegante você até consegue ser elegante sapatilha mas de preferência uma sapatilha bem neutra de bico fino não precisa ser tão fino mas que não seja tão redondo pensa assim ó quando você for pensar se algo é mais elegante mais maduro que passa um pouco mais de autoridade pensa uma criança usa tipo você imagina uma criança usando preto não é comum pode até ter mas não é comum você imagina uma criança usando um sapato de bico fino não imagina porque isso é mais adulto então quando você imaginar a criança usa babadinho lacinho bico redondo usa então isso tira um pouco da autoridade do look mas dá pra ser super elegante inclusive vou fazer um post tô preparando já como ser elegante sem salto tá aqui pra sair vai sair semana que vem inclusive também compro roupas de cores diferentes deixa eu ver se tem mais alguma pergunta eu parei aqui eu parei as mensagens então elas não ficaram correndo e moda evangélica que parece um padrão como deixar mais elegante Tati a moda evangélica ela combina muito com o estilo elegante o estilo elegante é discreto o estilo elegante não usa nada chamativo não usa acessórios marcantes não usa peça curta não usa peça colada então se você conhecer mais o estilo elegante e trazer ele pro seu dia a dia na moda evangélica você vai arrasar vai respeitar a moda evangélica e vai ficar diferenciada você vai montar o seu estilo o seu padrão usando os elementos da elegância conheça uma pessoa que foi pro exterior trouxe 10 calças só que as cores eram diferentes mule várias cores mesmo modelo assim vai eu não recomendo pras minhas clientes fazer isso eu não recomendo eu já falo quando eu vou fazer o personal shopper que é a lista de compras que elas vão comprar que isso é consultoria individual gente não é o que eu tô falando aqui não é a semana da elegância a semana da elegância é pra todas é uma coisa mais abrangente que eu vou tá aí falando com todas vocês mas eu não recomendo pensa comigo não faz sentido que eu falei que só você que sabe que é diferente as outras pessoas vão achar que isso aqui é a mesma peça e você vai passar aquela mensagem a pessoa não sabe se vestir tá sempre do mesmo jeito tá sempre usando a mesma roupa porque o nosso consciente as linhas são iguais e as linhas é a primeira coisa que atrai olhar antes das cores vem as linhas e essa blusa é igual as mesmas linhas só com cores diferentes tecido igual linhas iguais decota igual comprimento igual vai marcar Sabrina vamos lá recapitular seis dicas aí eu vou encerrar a live porque senão eu vou chegar atrasada na universidade e uma mulher elegante gente ela é pontual vocês viram se a live é dezoito horas eu tô aqui dezoito horas se é dezenove é dezenove e eu preciso estar dezenove horas na universidade só que ali do lado duas quadras aqui de casa então eu chego rapidinho mas eu repeti as seis dicas dicas não dicas é você acha por é que é ensinamento mesmo estilo conhecer o seu estilo e o estilo do ambiente que você passa a maior parte do tempo as cores que valorizam a sua beleza as cores que passam a mensagem que você deseja a modelagem que valoriza o seu corpo o seu guarda-roupa conhecer o seu guarda-roupa e não ficar investindo em peças que você já tem e por último trazer acessórios pra você fazer a complementação né fazer a decoração do seu look tipo acessório esse quadro na Paris se eu tiro ele fica mais sem graça se eu tiro o meu colar eu acho que não fica tão legal quanto ele aqui né então acessório é a decoração não sei usar pijote bom acabei gente amanhã eu espero vocês vocês me printaram né vai de novo fazer uma live fazer uma live sobre poses elegantes para fotos sobre o carão o que você faz com a mão como é que você bota como é que você olha né vocês vêm me assistir para essa live né sobre poses elegantes para fotos então pintaram me compartilha lá gente que eu estou adorando isso e coloca a hashtag elegância para todas e amanhã 19 horas com o tema que não pode faltar no seu guarda roupa para você ser uma mulher elegante muito bem beijo no coração muito obrigada por vocês estarem aqui às 18 horas em função aí da minha agenda e amanhã eu espero vocês e não esquece eu quero aqui ou qualquer post meu lá no feed pode escrever eu quero que você vai garantir a sua vaga na semana da elegância que começa no dia 27 tá imperdível gente online gratuito você não vai perder né porque aí não tem desculpa eu quero ser mais elegante mas então venha venha para a semana beijo